Toda a história tem dois lados. Em junho, quando descobrimos que o UFC faria um cinturão interino no peso pesado, três meses depois do Francis enganou conquistar o título linear, ouvimos o lado da empresa. Danawatt alegou que o predador meio que abandonou a causa, ficou muito tempo de férias, o seu empresário primeiro dizia sim para uma data e depois dizia não, ele achou que estava sendo enrolado e precisava preencher o calendário. O Francis obviamente não gostou nem um pouco da ideia, mas também não pôde fazer nada para impedir Derek Lewis versus Cyril Gunn. Essa semana a gente teve acesso à versão do lutador, que abriu o coração no programa MMA Hour e usou palavras pesadas como desvalorizado e até sabotado. Francis garantiu que num primeiro momento não houve qualquer pressão por parte do UFC, disseram para ele tirar férias, ficar tranquilo, relaxar e avisar quando estivesse pronto. Ainda assim, ele garantiu que continuou treinando e alguns vídeos dele em seu país, o Camarões, foram usados de forma maliciosa para sugerir o contrário e controlar a narrativa. O argumento final do Francis é que tanto ele quanto o Steve Mjotit, o ex-campeão, nos últimos anos fizeram em média uma luta por ano e nunca houve qualquer tipo de pressão por parte do UFC. Porque agora subitamente ele teria que defender o cinturão do peso pesado 3 meses depois sem qualquer tipo de aviso prévio. Então para o cara parece algo pessoal, uma forma de diminui-lo. Esse é só o primeiro problema alegado por Enganou, que pelo tom pesado está ficando sem clima na empresa. Mas ainda tem outro problema, a grana. Bom, obviamente eu não faço conta com o dinheiro dos outros, mas ouvir de um campeão mundial peso pesado no cauteador que precisa de grana emprestada para pagar custos fixos é meio bizarro. Em primeiro lugar porque ele fez 780 mil dólares em março na luta contra o Steve Mjotit. A bolsa dele é 500 mil dólares, mas bônus por vitória, performance da noite, direito de imagem, e aí deu esse número. Detalhe, ele ainda não era campeão, então não recebeu uma fatia dos cerca de 500 mil pacotes PPV vendidos. De todo modo, ele ainda tem pelo menos dois patrocinadores fixos e acabou de estrelar o último filme do Velozes e Furiosos. Sim, ele não recebe nada limpo, uma boa parte vira imposto, tem o custo de empresário, treinador, sparrings, academia, ele certamente ajuda muita gente na África. E claro, depende muito do custo, do estilo de vida do cara. Se ele comprou com essa grana uma Ferrari zero, de repente não sobrou grana para mais nada. Mas certamente tem alguma explicação aí, porque ele fez mais de um milhão de dólares nos últimos seis meses. Acho que o que mais machuca o Francis nesse ponto específico, é que o sonho dele desde o início era ser lutador de boxe, e não de MMA. O MMA acabou entrando no seu caminho só na França, porque ele pegou bem a parte técnica, até pelo tamanho, e também porque o caminho até o topo era mais simples. E se o Francis, que agora está no topo da cadeia alimentar no MMA, olhar para os vizinhos Anthony Joshua, Deontay Wilder e Tyson Fury, os tops pesos pesados do boxe, vai ser incômodo mesmo. O estimado é que o Joshua tenha faturado 20 milhões de dólares na luta contra o Youseek, e a dupla Wilder-Fury tenha feito 25 milhões de dólares cada na segunda luta. Detalhe, Joshua vs. Youseek vendeu cerca de 400 mil pacotes PPV, e Wilder vs. Fury 3, no último fim de semana, um pouco menos de 600 mil. Repetindo, a luta que coroou ou enganou como o rei dos pesados no MMA ficou entre esses dois cards, vendeu 500 mil pacotes e ele embolsou 780 mil dólares. É até meio constrangedor quando ele vai no podcast do Mike Tyson e diz que a sua bolsa é 500 mil dólares. O Tyson fica meio sem acreditar que o atual homem mais temido do mundo ganha só isso. A discrepância está clara na diferença entre os modelos de negócio. O UFC no MMA é praticamente um monopólio e executa 20% do lucro para os atletas. Enquanto no boxe, os atletas estão bem mais pulverizados entre as organizações, que não tem tanta força. Então são eles que ficam com a maior fatia do bolo. Só que aquele lance, o UFC não só sobreviveu, mas cresceu tremendamente ao longo dos últimos anos e se estabeleceu como um esporte global à medida que o boxe vem encolhendo. Até porque no boxe, só as grandes estrelas têm esse tipo de faturamento. A discrepância para o resto é muito grande. Até porque as organizações não têm a musculatura promocional e o alcance global do UFC, que acabou criando uma classe média maior. São prós e contras que aqui do ar-condicionado, claro, é bem mais fácil de analisar. Mas se você é o peso pesado no topo do mundo, tomando um soco na cabeça, essa matemática não é tão fácil de engolir. O ponto é que o enganou está muito, mas muito incomodado, porque juntou a questão do pagamento, e ele sempre falou sobre isso, com a forma que ele foi tratado no episódio do Cinturão Interino. Ele acha que foi sacaneado, que o UFC jogou ele debaixo do ônibus e apresentou a sua cabeça para a opinião pública. Abre aspas. O que procuro, em primeiro lugar, procuro algum respeito, sentir que o UFC se importa pelo menos. Isso seria o suficiente para mim. Lutei pela posição em que estou. Não fui nomeado, não fui designado para estar aqui. Eu mereci. Isso significa que eu mereço um pouco de respeito. Apenas um pouco. E esse estado de espírito, às vésperas da unificação dos cinturões dos pesos pesados contra o Cyril Gagne no dia 22 de janeiro, logo na luta que eu acho, tecnicamente, a mais complicada para ele na categoria, é tudo que o enganou não precisa no momento. Mas, claro, esses são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. O que vocês acharam desse caminho litigioso que o Francis enganou está trilhando em relação ao UFC? Será que se ele perder, a empresa pode retalhar? Ou se ele ganhar, tentar forçar a barra para fazer uma luta de boxe aí? Como é que o Dana White vai gerir esse vestiário que parece que não está gerindo muito bem? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo. Se inscrevam no canal para não perder nenhuma resenha. Se puder, deixar o like aí para ajudar a palavra do sexto round espalhar, né? Ajuda bastante, que agora o algoritmo do YouTube valoriza muito o like. sempre valorizou, mas agora mais ainda. E sempre lembrando que para concorrer às nossas camisas, participar do nosso conteúdo, ter acesso a um material exclusivo e principalmente ajudar o sexto round a continuar a crescer, é só clicar no botão azul Seja Membro e virar membro aqui, um Rational American conosco. Não percam também a resenha do Carrano, que subiu ontem à noite e ele falou do grande problema da violência doméstica no MMA relacionado a traumas na cabeça, como isso pode ter relação ou não. Confiram só clicando no link aqui do lado. Fechado? Grande abraço a todos, muito obrigado pela audiência de sempre e até a próxima.